O Brasil possui pelo menos 12 milhões e meio de pessoas com diabetes. Essa é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes, que atualizou os números do fim da década de 80 com base no censo de 2010 do IBGE. A médica endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo, Glaucia Carneiro, ainda acrescenta que metade dessas pessoas sequer sabe que tem diabetes. Glaucia Carneiro classifica a doença como silenciosa e traiçoeira. Por isso, defende a prevenção e realização de exames de rotina, principalmente em pessoas que têm mais risco de adquirir a doença. Se você tem mais do que 45 anos ou apresenta já pressão alta, colesterol alto ou sobrepeso, está acima do peso, ainda história familiar como pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes, doenças renais crônicas ou mulheres que tiveram um bebê acima de 4 quilos ou ainda síndrome de ovários policísticos ou apneia do sono são os fatores de risco para a presença do diabetes. O diagnóstico é feito pelo exame de glicemia em jejum. Acima de 126, a pessoa é considerada diabética. A endocrinologista Glaucia Carneiro explica que os tipos mais comuns de diabetes são os chamados tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é devido à insuficiência de insulina, hormônio do pâncreas, que metaboliza o açúcar no organismo. Nesses casos, a aplicação de insulina diariamente ajuda a manter os níveis hormonais. Já o tipo 2 é adquirido a partir de histórico familiar, sobrepeso, maus hábitos alimentares e sedentarismo. O nutricionista e vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Elton Bicalho, explica que é possível ter qualidade de vida e buscar controlar as taxas com medicamentos, exercícios físicos e acompanhamento nutricional para melhorar a alimentação. Além do controle do peso corporal, se for o caso, a alimentação irá auxiliar no tratamento, evitando o trabalho excessivo do pâncreas. Alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e legumes, além dos grãos integrais, ajudam a evitar o aumento da taxa de glicose no sangue, além de contribuírem para a saciedade e reduzir os níveis de colesterol. Outro fator fundamental é evitar o consumo excessivo de carboidratos, principalmente os alimentos que possuem açúcar refinado. O Dia Mundial do Diabetes é lembrado em 14 de novembro. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que, para cada paciente com a doença, existem pelo menos três com risco de ter diabetes. Com isso, 40 milhões de pessoas são consideradas pré-diabéticas e podem virar diabéticas dentro de cinco anos. Com produção de Lucinéia Siqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.